E como é que nós nos tornamos crianças? Quando nós temos a coragem de manifestar, feitas as crianças, as nossas verdadeiras emoções. Meus irmãos, por que 99% dos padres que caíram na vida, caíram? Não foi problema espiritual. Muitos desses padres que caíram, eram homens que rezavam muito. Alguns sabiam a Bíblia de cor. Conheciam a teologia. Alguns deles são doutores em teologia. Muitos desses padres caíram, não foi por problema intelectual. Eram homens que estudavam muito, tanto que hoje dão aulas em grandes universidades. 99% dos casais que tiveram a desgraça da destruição da sua família, não foi por problema intelectual. Não foi por problema financeiro. Fossem assim, casais ricos não separavam. Não foi por problema sexual. O grande problema que derruba padre, que derruba freira, que derruba pai, que derruba mãe, que derruba jovem. É que nós não temos a capacidade de viver as nossas emoções em Deus. Esse é o grande segredo.